Beleza? E eu tô com os Gamers, tudo beleza aqui, quem fala é Diego, cara, nós estamos de volta com o canal Negadão E hoje, galera, com The Last of Us, né, de novo, só que agora a DLC, mano, né, DLC Left Band, né, Band, sei lá, Band, não sei, Left Band E, cara, né, tá um tempinho, né, pra gravar, né, deixa eu já colocar aí no difícil Modo Escuta, vou colocar no Modo Difícil, né, que é o que a gente jogou da outra vez, ligado, sangue ligado, Modo Escuta ligado, mostrar as janelas, identidades, pode mostrar, pode deixar tudo ligado, Modo Foto, pode deixar ligado também, não tem problema, Imagem Resolução da tela, taxa de frames Travar em 30 segundos Resolução fica 4K, se eu deixo assim Se não, fica 1800p A 60ps variável Cara Aí, trava fixa a 60ps Cara Resolução da tela, pode dar melhorias pro S4 Pro Se liga Pensando ainda Acho que não tem muita diferença, né Vai Vamos pra 30, vai Ativar, tá, ligado, vai Vamos pra 60, né, no caso, né Não, eu não pedi isso É É, aí tá certo Vou conferir Áudio Volume Beleza Saída Fone de voodacanais Automático Controle desabilitado Desabilitado Automático Automático, né Deixar sem normal Tá Tudo certo, velho Idioma Português Beleza, é isso, cara Vamos começar Então Bora pro DLC Gostaria Gostaria de visar janelas Historiais Durante o jogo Pode ser Pode ser, né Porque não Eu falei que eu já queria no difícil, né Queria ter o normal, o bonitinho, o sobrevivente Foi muito difícil É Como a gente jogou o jogo Normal, né, galera Vamos tirar, né Vamos tirar, né A gente jogou no jogo do armojo Jogou no difícil Vamos jogar no difícil Vamos ver como é essa delícia O que? Vagalumes? Você é baixada? Quem são esses caras? Que imbecil? Afasta-se! Joel! Me abraça! Vamos! Acho que estamos seguros Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! 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 Precisa me dizer o que fazer Vamos! Precisa acordar! Joel! Não! Ah, na época que ela ficou sozinha? Onde? Onde? Ai! Eu caí de puta! Que inferno! Achei que tinha sido mordida Eu sei! E foi muito massa! Você não vai me matar, né? Eu não te via Há nem sei quanto tempo Quarenta e cinco dias! Quarenta e cinco dias! Quarenta e seis na real! Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo! Achei que você já era! É! Aqui! Olha! Não pode ser! Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos! E ela cheirava mal! Você é um vagalume! Ah! Ah! Você ainda tem! O quê? O que tá fazendo? Tô tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto! Relaxa! Não tem nenhum soldado nesse andar! Aqui! Parabéns! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você tá brava! E... Eu te devo uma explicação! Vamos sair daqui e eu te conto tudo! É quase de manhã! E eu tenho treinamento militar! Sabe? Pra aprender a matar vagalumes! Veste uma calça logo e vamos! Parece que é antes ou depois? Ah! Qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Só que é antes ou depois, mano! Bem confuso! Merda! Ah! Vamos lá! Qualquer coisa! Porra! Agora sim! Ok! Vou te deitar de lado! Meu Deus! Vamos lá! Você sonista jogou a DLC? Isso vai nos dar algum tempo! Vou achar algo pra dar pontos! Ok? Ah! 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 Você sonista jogou a DLC? Ah! Ah! Sonista jogou essa DLC aqui? Ah! 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 Venha! Ah! 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 Ah... Ah! 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 Beleza. E agora, pra onde é que eu vou? Hum, beleza. Se 60 FPS varia, dá uma bosta. Ops, eu queria 4K mesmo. Podia botar em 4K mesmo, porque eu não ligava. Vou botar em 4K. Ah, e 60? 60 é... Cacete. Vai. 60, filho. Isso. Aê. 1K, meu. Aê. Nada feio o jogo não rodar em isso. 4K 60, mano. Nossa. Gostei remaster, cara. Ops 5, né? Não pode travar, não. Olha. Olha. Olha os lag que dá dano. Caraca. É, tem que colocar 1080 a 60 mesmo. Ah, merda. Olha. Olha. Olha, olha. 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 . 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 Animador. Deixa eu ver. Pode andar normal aqui. Ah, claro, tá tudo vazio. O farmacêutico. Quem sabe tem alguma coisa com ele? 35, 15, alguma coisa. 35, 33, tá. Combinação. Tem nada aqui. É, tá mais bonito que o Delaixão fosse comum, né? Lançou depois. Cidade chave. Cidade chave. Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. O que é isso? Ah, é? Não é mesmo, se for isso, né? Não é. 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 Não. O que é isso? 35 para a direita, 30 para a esquerda, 31 para a direita. 30 para a direita, 30 para a direita. 30 para a direita, 30 para a direita. 31 para a direita, 31 para a direita. 32 para a direita, 32 para a direita, 31 para a direita. Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ela mata o instalador, será? Eu acho que não Vamo lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Beleza. Você ainda está aí, droga. Um helicóptero. 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 Lá vamos nós. Rápido, aqui em cima. Nossa cara, não foi por pouco, hein? Você foi bem rápida, tá impressionada. Valeu. Vamos nessa, vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Isso. Estava me esperando. Ela fez de você uma vagalume? Algo assim. Aquela coisa de tentar me matar foi um teste. Queria saber se eu estava mesmo envolvida. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real ninguém. E o Tino e o resto da galera? Como é que eles estão? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles? É, acho que sim. Você já achou a luz? Não sei. 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 Nossa, pera aí. Modo foto. Aí, obrigado. Só vou utilizar o modo foto quando eu precisar do modo foto. Sim. Surpresa. Vai rolar tesoura, filho. É aqui que a Hélice descobre, né? Nessa, deve ser aqui. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo, infartou ou algo assim. Cara... Quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba. Exato. Vamos ver o que ele nos deixou. Sério? O quê? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho. Bingo! Quer um pouco? Comentinho. Homem. Vai. Claro. Cuidado, isso não é cerveja. Por favor. Meu Deus. Aqui. Que nojento. Eu falei. Saúde, Winston. Então... Isso é forte. Vamos. É isso, né, mano? Tá. Ele achou esse cara bonitinho, então. É, se bem que... O que houve com a princesa? É, eu achei que depois que o Winston morreu, levaram ela. Pobre animal. Ela deve estar apavorada. Cara... Ali, me ajuda a levantar isso. Dê um minuto. Acho que a gente vai se esmantar. Tá tudo bem. Eu vou primeiro. Cuidado! Sabe o quê? Que tal procurarmos outro caminho? É... Parece bom. Ei, Riley. Sabe o quê? Vou ajudar você a atravessar. Vê se consegue destrancar pelo outro lado. Boa! Uh... Uh... Ah... Ah... Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos, achei a máscara perfeita pra você. Perfeito. Olha só. O que é isso? Um lobisomem ou algo assim? Coloca aí. Maneiro. Agora, ruge. Sério, Ellie? Ruas de porra! Agora sim! Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Cara, olha quanta coisa! Já está ela, né? Os sapatinhos de rubi! O que você fez com eles? Ah, meu totó! O que vamos fazer? Ah, cara! Espartano! Espartano! Parece muito improvável. Ah, ufa! Que alívio! Será que eu vou conseguir jogar videogame um dia? Suas chances são ínfimas. Vai se foder, caveira! Algum dia eu vou ter peitos ou o quê? Não, ele está... Tá bom ainda no 2. O que mais? Os espíritos estão quietos. Ah, claro que estão. Eu vou dirigir de novo. Aposto um osso que sim. Certo. O que mais? Quero ver os diálogos. Estou mortalmente certa disso. Bem, então é isso. Um dia a gente sai dessa zona de quarentena? A resposta está no limbo. Então, tem uma chance. Nós vamos recuperar as armas de água? Os espíritos dizem sim. Ah, ouviu isso? Diz que vamos recuperar as armas. Deixa eles, Ellie. Deixa eles. A Willen vai deixar de ser ruim no poker? Estou ouvindo você, sabia? Os sinais não são claros. Ah, você ainda tem chance. Não? Já desisti disso. Você pode jogar poker? Ah, acabou. Deixa eu ver isso. A Ellie um dia vai ser tão engraçada quanto eu. Ah, por favor. Eu sou tipo 10 vezes mais engraçada que você. Ele disse. Não nessa vida. Ei, não fui eu. Foi a caveira vidente que disse. Quero que a caveira vidente vá à merda. Muito bem, Ellie. Cheio. Cheio. Ah, fênix tripla. O que você acha? Ah, bonitinho. Muito obrigada, adorável pomba. As pessoas compravam isso? Não entendo. As pessoas compravam isso? Não se sentem mais nada. Uau. Isso foi verdade. Agora aquele susto do The Bumble King, aquilo assim foi... Nossa, tomei um susto, cara, tá em um live Cara, não, não, na moral, tomei um susto Sou o Conde Drácula Na verdade, Condessa Eu sou a Condessa Drácula Verdadeiros contos de terror, relatos de monstros e espíritos reais Parece que os esqueletos estavam na moda Caldeirão das Sombras Uma história sinistra de amor proibido e magia mortal Vinte e cinco pontos Fábulas assombrosas, histórias assustadoras para uma noite junto à fogueira Olha o que ela vai olhar mais Lápide, 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 parece até um cemitério Por que tanta abóbora? Ela já falou Hum, isso aí Ah, tive uma ideia Tá vendo os carros lá embaixo? Tô O vermelho é seu, o azul é meu Jogamos tijolos Quem quebrar todas as janelas do carro, ganha Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí Tá bom Quem perder, responde a uma pergunta, sem sarcasmo O que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota Tô dentro O vermelho é de quem? E é assim que se faz Droga Na mosca É isso aí Porra Toma Duas já eram Por pouco Beleza Merda Porra Fique Tchau É isso aí As anelas desceram fortes. É, pode crer, perdedora. Tá, hora da pergunta. Que medo. Você foi embora. Por que você foi rude comigo? Eu precisava de espaço para pensar um pouco. Eu falei isso, mas você... Você não me deixava em paz? É, porque eu me importava com você. Eu sei, eu sei. Eu também. Olha, isso é passado. E a gente está aqui agora. Então, vamos. Deixa eu te mostrar isso. A gente está quase lá. Não posso esperar. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Deixa eu ver que era só, galera. Era só. 2h39. Temos mais 20 minutos aí. Mais ou menos mais de duas horas. Doze e pouco. De boa. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. O que eu disse? Espera, então todo o shopping está iluminado? Vamos descobrir. Eu sei. Eu sei. Eu sei o que você está tentando fazer. E... Eu estou muito feliz que você não está aqui. Eu sei. 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 Como é que eu faço para subir lá? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ah, não vale esse não. Gichts das ralcões não. Não para. Fazer um motolove? Não, não, ainda preciso de trap e algo. Vamos lá. Se deu munição, é porque tem alguma coisa que vai dar certo. É uma merda aqui. Tá tentando me matar? Que merda. Ah, cara. Ah, vamos lá. Fim da linha. Vixi. Sempre quando tem esse gerador é que não vai ter coisa boa não. Isso aqui, mano, o Frab está comendo. Talvez é hoje não. Caraca. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Nada. Sem combustível. Droga. Vai dar merda. 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 Tem dica. Não precisa de dica, né, não Dá pra desativar, né Ah, deixa assim, jogo outro jogo assim também Deixa assim, vai Vamos ficar complicando tudo, não Troca, perseguidores Bem É isso? É, parece que sim Ok Procura gasolina É bom enfrentar seu perseguidor, né Chega de dica, jogo Quero tentar solidozinho, né Vazio Vazio também Aí, mulher É bala, filho Tão de bala mesmo Tá, ele tá vazio, ele também Onde não está vazio Ah, bingo Certo, como é que faz isso? Pega a mangueira e... Chupa pra fora, certo? Vamos lá Ok Beleza Isso deve servir E agora provavelmente vai vir zumbi Ah, não é certeza Vamos lá Beleza 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 Nota mental Nota mental Não tocar em água eletrificada Entendi Valeu Obrigado Beleza 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 A Beleza 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 Vem, a porta está aberta. A merda desse gerador está morto, né? Relaxa, ela está segura. Relaxa, ela está segura. Relaxa. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, a pill da. Uzza. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, finalmente. Pai, Pai. É, eu te escuto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, só um pulinho e você tá lá. Não solta isso por nada, não solta isso por nada. Bem concentrado galera. Bom. Rapaziada, é isso, já deu horário, tá bom, por hoje. Agora a gente faz mais um pouquinho de Bumble, com certeza, Bumble, The King, com certeza a gente vai fazer. E amanhã não sei se eu faço The Last of Us. Talvez eu faça. Vamos ver se a gente faz de tarde o The Last of Us. Mas ainda tem Thor, tem bichinho pra gravar, né? Jogos aí que a gente tá precisando gravar também, né? Diariamente, né? Tá pegando as coisas, né? Pra próximas personagens, né? É claro que no Thor, mano, tô bem tranquilo, né? Dá pra sobreviver ainda por um tempinho com esses personagens. Mas é claro que a gente tem que estar juntando aí pra próxima alterada. E a gente vai atacando na Yulã também, né? Óbvio, né? E juntando aí pra próxima alterada também, cara. Porque, né? Daqui oito dias já, né, mano? Então, né? Se não tiver tanto também, não tem problema, né? Não vou ficar nervoso por não pegar a nova alterada, né? Como aconteceu. Porque eu peguei a Yulã, né? Foi uma escolha minha, né? Eu podia ter esperado ter pegado a nova alterada. Mas, não, fui lá, peguei a Yulã. Beleza? Então, eu tô tranquilo, né? Não me arrependo da minha escolha. Até porque a Yulã é uma grande personagem, adorei. E eu já tava falando de pegar a Yulã e ela. Seria um sonho pegar as duas. E eu peguei as duas aqui no PS, né? Aqui no PS. E no celular a gente vê o que a gente faz, né? Dá pra gente pegar uma alterada. Dá pra gente esperar mais o próximo personagem. Por isso, eu estou bem tranquilo quanto a esse. Beleza? Agora, Genshin. Por enquanto, tamo de boa também. Não precisamos pegar mais personagens. Tamo de boa com a Furina, né? Vamos esperar aí os próximos banners, né? E a gente vê. Se eu me interessar, a gente ataca. Se não, tranquilo, gente. Espera aí os próximos personagens também. Bom, mas então foi isso, galera. Tomás, se vocês tenham gostado dessa live de The Last of Us da DLC, se gostou vai deixando aquele like, galera, e se inscrevendo no canal. Esqueci até de colocar o remaster, né, mano? Porque essa... Acho que essa DLC também tem pra PC3, né? Esqueci de colocar o remaster ali, né, mano? Mas beleza, não tem problema. Quando vier pro YouTube, eu coloco o remaster, beleza? Quando tiver no YouTube, eu coloco o remaster. E tá tudo certo, beleza? Mas então foi isso que eu já falo e fui. Até a próxima live. Tchau. Jogão, irmão. Bom. Telestor boss. Telestor fãs.